Na decoração é possível criar um quarto feminino super elegante. O importante é sempre ter um tom de rosa em alguma parte do quarto. A quantidade de rosa e a tonalidade depende do gosto pessoal. Está começando mais um Dicas da Lola Pá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, você ama decorar ou quer dar um presente legal? Então conheça os adesivos vinílicos da Lola Pá, que são fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Eles são enviados de maneira impecável em tubos postais como esse, para garantir que chegue a você em perfeito estado. Cupom de desconto, mas link da loja na descrição, lolafá.com.br. Vai lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Agora se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração. E já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos, como este. Lustre no teto, cama clássica e uma leve tonalidade de rosa compõem esse quarto feminino. A cortina prateada na parede, em conjunto com a cabeceira e jogo de cama, cria um estilo elegante e sofisticado nesse quarto. Você pode usar o rosa em uma tonalidade mais intensa para reforçar a personalidade feminina presente no ambiente. Paredes, cortinas e teto recebem esse conceito aqui. Paredes listradas, quadros decorativos e uma linda roupa de cama florida, para dar um toque colorido e alegre na decoração. Com cores bem suaves em tonalidades de rosa, esse simples e delicado quarto também recebe móveis brancos, muita entrada de luz natural, além de um confortável tapete. Aqui, temos uma composição de cores mais fortes entre rosa e roxo. A cama temática recebe uma cabeceira em formato de nuvem. Nem sempre um quarto feminino precisa de paredes rosas. Aqui, o verde turquesa nas paredes abre espaço para adicionar os detalhes em rosa, uma combinação harmônica. Já pensou em usar a combinação de cores rosa e preto? O resultado fica incrível! Nesse quarto, as cortinas suspensas presas no teto ganharam iluminação criativa com luzes de pisca-pisca. Invista em um belo papel de parede para complementar a decoração do quarto. Note que a cortina da janela recebe a mesma estampa do papel de parede. Confere a matéria completa lá no blog da Lola Fá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Fá, fabricados em recorte eletrônico, o que os torna hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição, lolafá.com.br. Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender! Faça uma maratona Lola Fá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus